Olá, tudo bem? Eu sou a Sara, sou corretora de imóveis e hoje estou nessa maravilhosa propriedade para te apresentar. Venha conhecer comigo! Essa maravilhosa propriedade tem 1.950 metros de área total e 1.100 metros de área construída. Está em uma excelente localização, em um dos melhores condomínios de Arujá. Ah, essa entrada é muito linda. Olha o charme que é essa escada. Maravilhosa! Dá o acesso ao piso superior. Aqui no piso superior ficam as principais suítes. Todas com belos armários e a suíte master com closet e banheira. Esse amplo escritório fica no piso inferior da casa. Ah, e esse cinema? Para relaxar e desfrutar com a sua família. Já vinha equipado com home theater. E essa sala? Totalmente decorada com móveis, dando muito requinte ao imóvel. Temos também essa antesala, que dá acesso a uma das cozinhas, que são todos equipados com utensílios e eletrodoméstico feito em aço inox. Essa hidroaquecida fica juntamente com essa fantástica academia, toda equipada. E agora, a cereja do bolo. Esse maravilhoso salão de festa, para você reunir a sua família e os amigos, totalmente equipado. Venha conhecer comigo, estou te esperando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.